E aqueles smartphones tolos, o que vamos pegar, Capitão? Por que não? Quem? Eu preciso que pegue alguns arquivos, Gideon. Os oito homens e mulheres que se juntarão a nós na nossa pequena cruzada. Você geralmente prefere trabalhar sozinho, Capitão. Agora quero uma equipe. Lendas do amanhã. Primeiro recruta. Eu sou Raymond Palmer, também conhecido como o Atom. Legal. Estar de volta no campo. Não que isso seja um campo. Quer fazer isso mesmo? É tarde demais para voltar. Alguém removeu a unidade central de processamento. Tenho certeza. Eu projetei a CPU do computador, então... Sim, tenho certeza. Bom, só tiraria a colmeia se soubessem... Eu me encolheria e me faria entrar no laboratório secreto deles. A minha noite vai piorar muito, não vai? Ah, você pode ir com eles. Eles têm armas e você é uma super roupa. Está na hora de crescer. As coisas vão ficar complicadas. Calma, fica tranquilo. Eu não sou seu adversário. O próximo recruta é Sarah Lenz, antigo membro da Liga dos Assassinos. E também morta. Carano, eu não sou seu poder. Ah! Morta, meu. Carano, eu quero? Senhorita Lenz, aceita uma bebida? Eu vim de muito longe para te encontrar. Benespaque, 2017. A superforma combinada do Jefferson Jackson e do professor Martin Stein. Cuidado, Jefferson. 83% dos produtos nessa fábrica são inflamáveis. É, fala isso para o Rambo. Eu achei que tinha mandado tomar cuidado. E de que adianta compartilhar minha inteligência se você não escuta? Para de mandar em mim como se eu fosse um dos seus alunos metidos. Com licença. Quem é você? St. Rock, 2017. As últimas reencarnações do gavião negro e da mulher gavião. Entra. Meu amor, você quase matou a gente. Valeu. Ainda vou, desajeitada, como um pássaro saído do ninho. Bem, talvez seja porque até dois meses atrás eu era uma barista, não uma semideusa com asas. Já pensaram em fazer uma terapia de casal? Eu soube que é muito popular nesse século. Central City, 2017. Esses candidatos, Leonard Smart, Mickey e Horne, são dois criminosos. É um erro, Guilherme. Larguem as armas! Fritem, seus povos! Uma minivan? É sério isso? A polícia não vai parar um pai que foi comprar fraldas no meio da noite. O que é isso? Cuidado! Minha cabeça! Stein? Mas o que você está fazendo aqui? Estou ignorando você para variar. Onde estamos? Por que não perguntam para o cara que derrubou e sequestrou a gente? O cara inglês com um negócio que brilha. Lembram dele? O nome é Rip Hunter. Eu sou do leste de Londres. Ah, e também do futuro. Prazer em te conhecer, Rip. Enquanto estavam incapacitados, eu mexi um pouco nas armas de vocês. Eu os juntei porque preciso de ajuda. O futuro do mundo está em risco por causa de um homem chamado Vandal Savage. Não é possível. Nós destruímos ele. É. O Arqueiro Verde e o Flash ajudaram. Aí está o problema. A não ser que você ou o Sr. Hall tenham dado o golpe da morte, Savage pode se recuperar a partir de uma única célula. Mas do que você está falando? Vandal é imortal. Eu e a Kendra reencarnamos. É. Já fiz isso. Mas o que esse tal de Randall tem a ver com a gente? Vandal. No futuro, ele vai aplicar a maldade que desenvolveu durante sua longa vida e o poder que conquistou durante...